Tô errando a tecla, tô errando a tecla, ai, ai, agora foi, toma aí, ó, toma de novo, agora vai, ai, isso, filho, oxe, não, rapaz, ai, toma aí, agora, agora já era, finalização com o machado brutal. Fala, galera do YouTube, aqui é o Stinger, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez voltando com a nossa série do Tomb Raider, vamos parar aqui logo no acampamento pra gente ver o que a gente pode fazer aqui de habilidade, não tem nada pra gente fazer, eu acho que tem algumas coisas de equipamento pra gente melhorar, eu acho, deixa eu ver o arco, o arco tem umas coisas aqui que não melhorou ainda, esse arco novo, deixa eu ver o que, caralho, tem muita coisa agora, quer dizer, tem flechas com a palma, Ué, mas flecha flamejante eu tinha, né, agora essa aqui deve ser mais, mais melhor de bom, beleza, vamos ver, quais são as outras coisas, velho, tem essa aqui, cordas trançadas no arco aumentam o dano da flecha, caramba, isso aqui é bom, hein, e daí, tem como melhorar, o outro não sei qual é, não eram três? Ou eram dois? Não, eram dois, eu que tô vendo demais, beleza, então vamos fazer esse aqui, ó, pra melhorar o dano, tudo de bom pra nós, e esse aqui a gente não tem fragmento, beleza, mas também não tem urgência agora não, vamos seguir então, então vamos ver, pra vocês que lembram aí no último episódio, a gente tá aqui com a missão de chegar até os destroços do Enderance, Enderance, que eu creio que seja esse navio aí, se não for, ferrou, vamos lá então, acho que a gente vai ter que pendurar aqui, ó, ué, ué, não, peraí, tira esse negócio de fogo aí, eu tenho que amarrar meu bonde aonde? Não é ali, não? Ih, agora lascou, velho, peraí, ó, lá até, ué, é ali sim, tá, tá de sacanagem, velho, tem que ser ali, ó, então vamos lá, ih, velho, por que ela não quer amarrar o bonde ali? Caraca, velho, quer não, ó, lascou, velho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra baixo, não, nem ali pro lado, ih, deixa eu ver uma coisa aqui, tá, só tem ali, e como eu não posso? De sacanagem isso aí, velho, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, nada, não, não queria acender não, volta, beleza, opa, ficou uma paradinha aqui, ó, onde foi, onde foi, onde foi, onde foi? Opa, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, foi aqui, ó, aqui pode? Não, aqui mesmo, então, vai, ah, meu filho, tem que ser ali, tem que ser ali, beleza, não, vai ter que agarrar aqui, acho que não é? É exatamente, será que a gente pode subir, né, que burrice, tem que ir pro lado, vai ter que subir, tem que fazer esse contornozinho maroto aqui, pular de novo nesse, nesse pregaço que a gente agarra aqui, isso aí, isso aí, e eu acho que vai ter que se agarrar nesse cano aqui, porque não pode passar, né? Beleza, vamos contornar aqui, vamos passar pro ladinho, de novo, agora tem que subir, e, beleza, chegamos aqui que eu não sei, nossa, velho, isso é um canhão, eu tô com a boca estourada, olha o tamanho da bala desse negócio, velho, tá, vamos pegar fragmentos, deixa eu ver se tem uma coisa aqui, hum, não, tem essa bandeirinha aqui, faz o que? Ah, incendiar isso aqui, ó, vai, taca fogo nesse aí, beleza, XP, hein, XP do mouse, tá, a gente pode passar pra cá, peraí, apaga isso aí, vamos vir pra cá, ih, velho, tem jeito passando aqui em cima, ah, velho, tem jeito aqui na frente também, não, é pra ser que é em cima, é na frente, tem como eu pegar ele, na, 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 na Na pilantragem, velho, assim, ó, tem, tem, nossa, velho, arrancou um osso do cara, discreto brutal, é absolutamente brutal, eu tenho um cara consertando a paradinha com o maçarico ali, eita, velho, será que eu posso derrubar isso na cabeça da galera? Ué, o que é que tá subindo isso aqui? Uh, ah, funciona não, velho, sacanagem, vou matar esse cara aqui, ó, toma aí, ah, não, velho, peraí, caraca, como é que eu errei isso, velho, nossa, velho, tá, mereci morrer, errei flechadas, muito, 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 bestas, muito bestas, muito bestas, beleza, vamos de novo então, ah, porque tem um cara aqui também, velho, não tinha visto esse cara não, ó, tem um cara do maçarico aqui também, ó, vira pra cá agora, isso, Esse cara aqui também, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, agora vira, hein, ô, e agora foi linda, ué, como é que tu não morreu, bicho, ó, que tá tirando em mim? Ah, tem um, ué, pegou, hein, tô te vendo, tô, ih, velho, que capopopou com esse cara, toma aí no cucuruto, ah, velho, tem um cara ali, ih, meu irmão, caraca, tá descendo o nego pra cacete aqui agora, ai, ai, não, beleza, se liga aí, ih, velho, mentira, hein, mentira, 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 Que mentira, doido, toma aí, cadê o que tava aqui? Tem um aqui, ó, ah, velho, beleza, vamo aqui, ó, ai, meu Deus, por quê? Minha pistola não tá prestando não, velho, sacanagem do caramba, tá sem balas, tá sem, no balas, então vai assim, vai na brutalidade, vai na brutalidade, caraca, não para de vir nego aqui não, beleza, vamo pra cá, vamo fazer assim, a gente precisa pegar bala com esses caras, velho, Isso, meu filho, cê tá vendo, eu com a escupeta na mão, cê vem pra cima, né, pode vir, fica à vontade, a casa é sua, cadê, vai, from the side, toma aí, fire, from the front, from the middle, from the behind, deixa eu ver se eu carrego logo aqui, vou pegar essa galera aqui, oh, vai ter mais um aqui, ó, toma aí, caraca, bicha, galera, imortal aqui, beleza, vamo carregar aqui, bicho resolveu correr, agora toma aí, ó, meu cucuruto, toma aí, nossa, velho, abaixou na última hora, hein, beleza, toma aí, agora, 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 agora o negócio ficou sério, peraí, 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 vou ter que deixar ele bater, aí, peraí, 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 vai aí, não, eu errei o negocinho, calma, aqui, ó, não, velho, não é, fio, tô errando a tecla, tô errando a tecla, ai, ai, agora foi, toma aí, ó, toma de novo, agora vai, ai, isso, fio, oxe, não, rapaz, ai, ai, toma aí, agora, agora já era, finalização com o machado brutal, tá, agora, vamo pegar as coisas da galera aqui, que tem coisa pra cacete, velho, fragmento, tem flecha ali que eu não peguei, no começo, deixa eu pegar balas, beleza, tem bala pra passar pistola, não tem não, né, no planeta, beleza, tem uma paradinha aqui, que eu não vi, ó, um tesouro, um tesouro, vamo pegar flecha, que a gente gastou flecha pra cacete, aqui, ah, meu Deus, vamo pegar aqui, ué, tá cheio, granada, velho, eu tenho isso, beleza, vamo pegar então as paradinhas aqui, todo mundo muerto, todo mundo muerto, vamo pegar isso aqui, vamo pegar isso aqui também, tem mais aqui, tem mais aqui, cadê, ué, tem mais alguém, tem não, ah, tem uma parada aqui em cima, vamo ver o que é, não dá pra chegar, que maravilha, se eu fiz assim, opa, cheguei, cheguei, hein, muito esperto, ó, mas só tem isso, eu vim pagar, pegar 5 balas, beleza, não, mas tem fragmento aqui, não, aqui não é fragmento não, aqui é, granada, que eu também nem sabia que tinha, mas tá cheio, aqui deve ser documento, quem quiser ler aí, dá um, um pause no vídeo, ó, vamo pegar umas flechas, flechas é, opa, nunca vem bala pra pistola mais, velho, isso é sacanagem, tá, eu tenho que ir pra onde, pra cá, será? Ih, velho, nossa, velho, que bicho sacana, hein, bota a cabeça aí, fio, bota aí, toma aí, tu também agora, caraca, quase pega no cara, ia ser linda, velho, vai, não, toma aí, ó, não morreu, toma outra, beleza, apertei R pra carregar o arco aqui, hein, mas ninguém viu, toma aí, errei, acertei aí, no pescoço, cara, que mentira, não joga essa porcarinha em mim, não, Ah, bicho, é uma dinamite, velho, pensei que era um negocinho de fogo, velho, ele vai vir aqui já, ó, ah, meu irmão, ué, tem um cara aqui do lado, bicho, toma aí, ó, mas ele não morreu não, hein, valeu, filho, valeu, não, ah, que saco, velho, é mentira, eu matei todo mundo daquele lado já, hein, isso é sacanagem, mas beleza, bora nessa, bora nessa, toma aí, vamos assim agora, tipo, Rambo, toma aí, vamos carregar um pouquinho aqui, e, toma aí, cacete, bicho, que que é o cavaleiro das trevas, beleza, vamos pegar a bala aqui, que é isso aqui, cara, arrastou, beleza, ah, esse é o rifle, né, beleza, vamos pegar esse aqui mesmo, tá sem bala, ah, não, carregou, beleza, 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 tem bala ainda? deixa eu ver, deixa eu ver, vai, carrega aí, filho, tem uma bala, beleza, cadê o cara que tava aqui atirando em mim? agora não tá mais, né, filado de uma égua, beleza, deixa eu ver o que que a gente consegue aqui, vamos pegar o rifle, já que só tem ele, e, e, vamos pegar o negócio da galera aqui, ó, tá, cadê, bota a cara aí pra tu ver, aonde, 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 opa, tem coisa aqui, tem coisa aqui, fragmento, flecha, pega a flecha, filho, tá cheio, né, tá, então bora nessa, deixa eu ver aqui, aqui vai ter nego pra caramba, que eu tô ligado, vai, ah, tem uma parada ali, ó, está isso aí, filho, lá vem, a mira laser do cara aí, tá, vamos dar uma olhada, ó, tem um cara aqui, ui, véi, no cucuruto, ah, bicho, vai te lascar, meu irmão, cadê o outro, já foi? bota a cabeça no, já foi, né, beleza, cadê o outro, ai, tamo aí, que lindo, hein, tá, tá aí ainda, véi, sai, 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 vamos carregar, galera, tá metralhando bonito aqui, mas beleza, tem melhor canal, tem melhor canal, cadê tu, véi, cara, invisível, ah, eu tô, eu tô vendo, esse já era agora, cadê o outro, ah, até achei, trouxa, beleza, ai, tá dizendo em onde, tá aqui, bicho, eu acho que tu caiu, véi, beleza, tem mais alguém, ai, 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 no cucuruto, ficou muito louco, cara, mais alguém, não, tem que pegar essas balas, essas coisas da galera aí, vou pular aqui, beleza, vamos pegar logo aqui, tem uma coisa lá de cá, tem, opa, peça de escopeta, cadê o cara, eu escutei uns, eu acho, eu escutei uns, uns gemidos, ai, no gogó, véi, beleza, vamos pular aqui, e aqui, e, caraca, o perninho do cara ficou pra cá, beleza, vamos pegar isso aqui, coleta aí, véi, já, já, beleza, meu irmão, toma aí, beleza, infinitos casos aqui, mas alguém, não, beleza, então vamos correr, quer dizer, eu quero, ah, tem coisa ali, tem coisa ali, correr nada, tem coisa aqui, fragmentos, e balas, isso, quer dizer, bala não, aqui é, XP também, olha aqui, eu vou pular pra cá, beleza, e agora ferrou, quando sei pra onde eu vou, não consigo subir, ah, consigo subir aqui, beleza, sobe, isso, e agora ferrou mesmo, agora não tem ponto de ir, mas, quer dizer, tem que ir pra cima, mas, puta, eu queria pegar o negócio ali embaixo, cara, olha que visão, show de bola, ah, mas tem bandeirinha pra queimar aqui, deixa eu, deixa eu vim aqui, tem bandeirinha pra queimar, ganhar um XPzinho maroto, vamos apagar essa, essa tocha, da tocha, tem um cara pegando o fuego aí, eu não vou encostar nele não, beleza, deixa eu ver, será que dá pra coletar sem encostar no cara aqui, ó, não quero morrer queimado não, não, não dá não, deixa pra lá, tá, vamos ver aqui agora, o que que eu faço aqui, onde é que eu amarro o meu body, ali, ah, acho que só descer, né, eu acho que só, véi, eu vou descer, ai meu Deus, bota aí, ó, tem que parar de ir pra coletar aqui, XPzinho maroto, tem coisa aqui dentro, tem, essas paradas escondidas aqui, aqui, a relíquia, beleza, mais uma, vamos ver, cadê, ah, acampamento aqui, galera, então, galera, eu vou ficando por aqui, tá, nesse próximo acampamento, como a gente tá fazendo aí, de acampamento em acampamento, que é isso aqui, véi, tem uma parada aqui, ó, documento aqui, nossa, que bug foi esse, então, não esquece de dar o like favorito, pra ajudar na divulgação do vídeo, e se gostou do vídeo, claro, e se é a primeira vez, que você tá vendo um vídeo aqui no canal, não esquece de clicar aí, pra se inscrever, e receber mais vídeos, opa, frutinhas, receber mais vídeos, como esse, na sua box, beleza, tem uma parada brilhando aqui, é um tesouro, caraca, achei tudo, velho, aqui agora, beleza, então, a gente tá chegando cada vez mais perto aqui, eu acho que, é realmente aqui esse navio, que a gente tem que chegar, ó, tem que descer ali, chegar e tal, eu só não sei se vai demorar pra salvar, por isso, eu vou parar por aqui, e deixa eu ver se eu tenho um ponto de habilidade, alguma coisa, acho que não, não, tenho não, mas tem um ponto aqui, dos equipamentos, a gente pode melhorar até o arco, já se for o caso, deixa eu ver aqui, a gente já pode melhorar, pra flecha de fogo, mas eu acho que, é, ah, espalha um fogo no impacto, isso é bom, vamos pegar, deixar o arco, completo, então é isso galera, eu vou ficando por aqui, a gente vê no próximo episódio, do Tomb Raider, então um abraço, fui! Tchau!